E o que adianta ver, cê tão gostosa assim Ela é da pá, bandida treinada Mexe com a minha mente, sabe que não dá em nada Jogo lou pra gente, te será safada E com as bestes em frente, só quer saber das noitadas Quem fazê o que se ela é pesada Toma, tapa, tapa, toma, tapa, toma, tapa Ela tá boníssima de mim, toma, tapa, toma, tapa Não quer adianta ver, cê tão gostosa assim Ela é da pá, bandida treinada Por que adianta ver, cê tão gostosa assim Desce com a minha mente, sabe que não dá em nada Jogo olhou pra gente, disseram a safada E com as bestes em frente, só quer saber das noitadas Fazer o que, se ela é mal Toma, 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 toma E a cara tá boníssima de cima Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Down, baixo Tantamente ciú, taino Tantamente ciúaste Tantamente ciúisation Doh правда no YouTube, entendeu?